Boa noite a todos, tá todo mundo me ouvindo? Boa noite, positivo. Oi, gente, vocês não estão tendo que pedir, não estão tendo que aceitar mais para entrar na reunião, não? Está todo mundo entrando direto? Eu creio que a senhora tem que fazer uma configuração para a gente ter que pedir ou entrar direto. Ah, sim. Gente, está todo mundo vendo a tela aí? Está tudo certinho? O áudio está bom? Tudo certo. Então, tá, gente, vamos iniciar a aula. Tem pouca gente ainda, mas vamos iniciar, né? Está gravando. Então, hoje a gente vai acabar a DUDH. São 30 artigos, a gente fez 15 na última aula, vamos fazer os outros 15 agora nessa aula. E a partir da aula que vem a gente vai começar a falar sobre o Pacto São José da Costa Rica, que é a segunda parte do edital de vocês sobre os direitos humanos. Então, vamos dar continuidade aqui? Aí, gente, vamos fazer no mesmo esquema da aula passada, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, pode interromper, pode perguntar, tá? Tranquilo. Vamos lá, gente, então, artigo 16. Os homens e mulheres de maior idade, sem qualquer restrição de raça, nacionalidade ou religião, têm o direito de contrair matrimônio e fundar uma família, gozam de iguais direitos em relação ao casamento, sua duração e sua dissolução. Então, o que é importante a gente falar nesse artigo aqui? Que a DUDH fala homens e mulheres de maior idade, porém, ela não especifica qual idade seria essa. Então, cada país tem a liberdade de colocar qual que seria a maior idade do seu país. Então, aqui no Brasil é 18 anos, a pessoa é maior de idade com 18 anos. No direito civil tem uma exceção, né, ali de menores de 18 anos podem casar, tá? Mas eu não vou entrar nesse mérito porque isso é matéria de direito civil, não vai cair na prova de vocês. Mas aqui no Brasil a maior idade é 18 anos. Então, vamos supor, se cair na prova um artigo desse, homens e mulheres, segundo a DUDH, os homens e mulheres de 18 anos ou mais, sem qualquer restrição de raça, tal, 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 têm o direito de contrair matrimônio. Seria falso, se for de acordo com a DUDH, tá? Porque lá na DUDH não especifica qual idade é a maior idade, tá? Então, a gente tem esse ponto. E nós temos também... Aí falam, né, gente, que aí os homens e mulheres de maior idade têm direito de contrair o matrimônio, independente de qualquer situação. E eles têm direitos iguais, tanto o homem quanto a mulher. Ou seja, antes, né, a gente sabe que as mulheres, elas tinham direitos, menos direitos do que os homens, né? Elas sempre ficavam prejudicadas, principalmente por essa questão de bem, separação de bens e tudo. Então, hoje, né, aqui no Brasil, pelo menos, e de acordo com a DUDH deveria ser assim, os homens e as mulheres, eles têm iguais direitos durante o casamento, principalmente quanto a essa questão aí de filhos, de guardas de filhos, de separação de bens, de direitos, de deveres matrimoniais também, tá? Então, são iguais durante o casamento. Aí, aqui no tópico 2. O casamento não será válido, se não com o livre e pleno consentimento dos nubens. Gente, isso aqui é pra evitar, né, visa evitar aquele casamento forçado, né? Que a gente sabe que existia em outros países, hoje ainda existe, tá? Mas essa questão do pai, vamos supor, escolher o marido pra filha. A filha não tem essa liberdade de escolher o marido. É, às vezes, ela é obrigada a casar muito jovem, ali com 12 anos, né, 9 anos que seja, né? Assim, que a mulher, ela vira mulher, né, que é com a menstruação, ela já deveria casar. Ela já está pronta pra poder ter filhos, né? Pra se... É pra procriar, né, essas questões todas. Então, gente, de acordo com a D.O.D.H., esse casamento não seria válido, tá? Porque um casamento válido é só se as duas pessoas estão de comum acordo e elas querem contrair esse matrimônio. Porque o matrimônio é um contrato, tá, gente? O casamento é um contrato. E a parte terceira do artigo 16. A família é o núcleo natural e fundamental da sociedade e tem direito à proteção da sociedade e do Estado. Aqui só tá reforçando o que a gente falou, né, gente? Também com relação à separação de bens. O Estado tem esse dever de legislar pra proteger a família, proteger o casamento. Então, superado aqui o artigo 16, artigo 17. Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros. 2. Ninguém será arbitrariamente privado de sua propriedade. Gente, esse 2 aqui, ó, do artigo 17 é muito importante. Por quê? Fala arbitrariamente. Então, se colocar ninguém será privado de sua propriedade, tá errado. As pessoas podem ser privadas da sua propriedade em determinados casos, tá? A pessoa não pode ser arbitrariamente privada, ou seja, sem nenhum motivo. Sem nenhum motivo previsto na lei daquele país, tá? No nosso país tem casos, sim, de privação de propriedade. Vamos supor, uma fiscalização acha um trabalho escravo, que a gente até falou na última aula, né, sobre a questão do trabalho escravo, em determinada localidade, em determinada terra. Então, isso justifica a expropriação, né? A nossa Constituição prevê isso, que é a tomada dessa terra, dessa pessoa que está praticando esse ato ilícito. Então, o Estado pode tomar, pode privar ela da propriedade dela nesse caso. Nós também temos a desapropriação, são vários casos, né? Tem a desapropriação como penalidade, mas ela é, em último caso, primeiro tem outras penalidades antes de chegar à desapropriação, mas a gente precisa saber que aqui no Brasil, a propriedade tem que cumprir a função social dela, tá? E aí, temos alguns casos que a pessoa pode ser privada da propriedade dela, mas a questão é que arbitrariamente não pode ser. Então, lembrem-se bem dessa palavrinha aqui, arbitrariamente, sublinha aí. Vamos lá, gente, artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, em público ou em particular. Então, gente, esse artigo aqui nada mais é sobre a liberdade de religião, né? As pessoas, elas são livres, elas têm que ser livres ou deveriam ser livres para ter a religião que quiser e sem sofrer uma discriminação, um preconceito, por causa da religião que essa pessoa tem. E aqui no Brasil, né, nós somos um país laico, ou seja, nós não temos uma religião estipulada, determinada, oficial, por mais que tenha uma maioria, tá? Não é uma religião oficial do país. As pessoas podem ter a religião que quiserem, podem realizar seus cultos, isso é livre, tá? Vamos lá? Vamos lá? Para o artigo 19? Oi, gente, é no artigo 5º da Constituição, vocês já estudaram o artigo 5º da Constituição? Vocês estão estudando? Como é que tá? Atualmente a gente está estudando ele ainda, e aí que a gente termina hoje. Ah, tá. Vocês já estão mais no final, né, do artigo 5º, já estudou quase tudo, então. Isso mesmo. Então, tá. Então, vocês já têm um, vocês já estão vendo aqui, como vocês já passaram pelo artigo 5º todo, a semelhança, a semelhança da nossa Constituição com a DUDH, e como a nossa Constituição, ela aprofunda mais, né, a DUDH, ela tem um conteúdo ali geral, né, como a gente falou ali, da, vamos supor, da maioridade, a nossa Constituição, nossas leis, elas vão aprofundando, né, nossa Constituição cita, cita não, né, ela embasa, se embasa ali pela DUDH em vários incisos. Muito parecido. Vamos, então, para... Para o artigo 19 aqui, gente. Todo ser humano tem direito à liberdade de opinião e expressão. Esse direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar, receber, transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independente de fronteiras. Esse artigo aqui, qual que é o foco dele? Principalmente a questão da censura, tá, gente? Você é livre para ter qualquer opinião, para você se expressar, para você transmitir informações. O Estado, ele não poderia, não deveria, barrar o indivíduo quanto a isso, tá? A liberdade de imprensa também se enquadra aqui. A imprensa, ela tem a liberdade de transmitir informação, de ter acesso à informação e de transmitir para as pessoas, tá? E as pessoas, elas têm o direito de opinar também sobre as coisas, de ter uma opinião favorável ao governo, contrária ao governo. Ela tem o direito de manifestar isso, inclusive. E sem ter represálias por causa disso. E outra coisa, gente, que nós temos que falar aqui, é quanto à liberdade de opinião e expressão, que é o seguinte, não quer dizer que você pode sair falando o que você quiser, e que não vai ter consequência, tá? A gente tem que saber que o direito de uma pessoa termina quando o de outra pessoa começa. O que isso significa? Você, no exercício do seu direito, você não pode usar isso para justificar você estar interferindo no direito de outra pessoa. Então, é minha opinião, então eu falo o que eu quiser. Então, eu vou xingar tal pessoa, eu vou imputar um crime a tal pessoa, eu vou difamar tal pessoa, né? Então, isso não pode. Por quê? Na nossa legislação aqui, esses fatos, você xingar alguém, você imputar um crime a alguém, esses fatos constituem crimes contra a honra, previsto no nosso Código Penal, né? Injúria, calúnia, difamação. Então, todos esses fatos, eles são proibidos. Por quê? Quando a sua opinião ofende outra pessoa, isso é um crime. Então, esse direito à liberdade, né? De opinião e expressão, ele sofre limitações. Por quê? Porque se você começa a ofender, né? a interferir ali outra pessoa com o seu direito, aí você pode ser punido e você também vai sofrer uma limitação, tá, gente? Nenhum direito, a gente está falando direito aqui à liberdade, mas nenhum direito, ele é absoluto, tá? Ele é... Não tem nenhum direito, não tem nenhuma exceção, né? Para aquele direito. Porque tem um filósofo que ele chamava Rousseau, né? Ele que escreveu o livro Contrato Social. Ele falava o seguinte, que para a sociedade dar certo, para a sociedade funcionar, as pessoas têm que fazer um contrato social. E como que funciona esse contrato social? Cada um vai abrir mão de uma parte da sua liberdade para que a gente possa viver numa sociedade pacífica. Porque, imagina, aí eu quero exercer tudo de forma absoluta, você também quer exercer tudo de forma absoluta. Todo mundo quer. Imagina o tanto de conflito que não ia ter. Então, cada um precisa abrir mão de um pouco para que a gente consiga viver em harmonia, tá? É isso que ele falava e se relaciona muito bem aí com esse artigo. Você não pode ofender... Com o seu direito, você não pode tirar o direito da outra pessoa, tá bom? Vamos aqui para o artigo 20. Tópico 1. Todo ser humano tem direito à liberdade de reunião e associação pacífica. Ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Isso aqui, né, gente, está na nossa Constituição. Esses dois tópicos aqui estão escritos de uma forma um pouco diferente, mas o conteúdo é basicamente o mesmo, tá? Na nossa Constituição, vocês já viram, essa parte aqui, o direito à liberdade de reunião e associação, ele é bem mais descrito na nossa Constituição. Então, lá fala sobre a questão que tem que ser sem arma, né? Deixa eu abrir o artigo aqui para vocês. Na Constituição, é bom que vocês até reforçam aí. Olha, gente, na Constituição, como é que está? Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público. Então, a nossa Constituição, ela vai acrescentando novos itens aí, né, para o exercício desse direito. independente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido, prévio aviso à autoridade competente. Então, gente, lá está bem sucinto, né, na declaração. Aí a nossa Constituição, ela vem e ela entra mais a fundo nesse direito, né, coloca alguns requisitos aí, que a pessoa tem que estar sem arma, tem que ser em um local aberto, né, se ela quiser fazer essa reunião com várias pessoas. Claro que as pessoas podem reunir em locais fechados também, tá, gente? Mas aí, em um local aberto ao público, ela vai ter que avisar a autoridade competente ali dessa reunião, né, porque também se a gente colocar que todas as pessoas avisam, então, a gente vai saber quais reuniões estão programadas de forma que uma não vai impedir ou atrapalhar a outra que já foi marcada, já foi convocada ali para o mesmo local. E essa aqui, né, a dois, ninguém pode ser obrigado a fazer parte de uma associação. Isso aí também está lá na nossa Constituição e na nossa Constituição fala que é vedada a associação de caráter paramilitar, né, a nossa associação aqui no Brasil, somente para fins lícitos, é o que fala lá na nossa Constituição. Então, a gente vê que a Constituição, ela traz mais nuances desse, desses direitos. Vamos lá, gente, artigo 21. Todo ser humano tem o direito Ah, Gente, aqui é uma parte importante de se falar que no, na DUDH nós temos os direitos, vários direitos juntos, eu acho que, inclusive, eu falei isso na primeira aula. Nós temos os direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais. Então, a DUDH, ela traz todos esses direitos juntos. É o primeiro documento que traz todos esses direitos juntos. Então, se cair uma questão, falando, vamos supor, que a DUDH é um documento que veste sobre direitos humanos e que traz apenas os direitos civis e políticos, mas que veste apenas sobre direitos civis e políticos. Está errado, tá, gente? Porque ela veste sobre todos os direitos sociais, econômicos, culturais também estão aqui. E aí, é o que a gente vai começar a falar, tá? Que até esse artigo aqui, agora a gente vai entrar, era sobre os direitos civis e políticos. Esse aqui ainda é. A partir do artigo 22, nós vamos começar a falar dos direitos sociais, econômicos e culturais, tá, gente? Então, é bom vocês anotarem aí, né, dos artigos e saberem, principalmente saberem, né, que é um documento amplo, que engloba vários direitos. Aí, vamos lá, no artigo 21. Todo ser humano tem o direito de tomar parte no governo do seu país, diretamente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos. O que que isso significa, gente? Que as pessoas, os cidadãos, os cidadões dos países, né, cada integrante, ali, do seu país, ele tem o direito de participar do governo do país, de forma direta ou indireta. O que que seria essa, é, participação direta? O que que seria isso? Seria, hoje, né, aqui no Brasil não é desse jeito, não funciona desse jeito, tá? É, a nossa democracia aqui no Brasil, ela é indireta, mas a direta, o que que seria essa democracia direta? Seriam as pessoas diretamente participando da gestão do governo, vamos supor, pra gente, ah, vamos criar um novo imposto, aí, pra fazer a criação desse novo imposto, a gente teria que, todas as pessoas teriam que votar, a favor ou contra, as pessoas diretamente, e isso seria uma democracia direta, aí, a democracia indireta, que é a democracia aqui do nosso país, que é essa aqui, da segunda parte, pelo intermédio de representantes livres e men escolhidos, ela funciona como? É como funciona aqui no país, nós escolhemos, nós elegemos de forma livre, né, de forma, cada um escolhe o seu candidato, não é obrigado a votar em ninguém, cada um com a sua consciência se escolhe uma pessoa, e aí, essas pessoas que foram, que ganharam a eleição, né, foram eleitas, essas pessoas nos representam, e aí, esses representantes que fazem as votações, que tomam as decisões do país, ou seja, eles nos representam, né, e é uma democracia indireta, porque não é a gente diretamente que está votando, é um representante que a gente escolheu que está votando, então, isso seria a forma indireta, que é aqui no Brasil, e aí, a gente tem exemplos que hoje, assim, a gente tem até essa previsão, mas não é comumente utilizada da democracia direta aqui no nosso país, que seria a previsão do plebiscito e do referendo, que seriam consultas públicas para aprovar alguma questão, a população pode ser consultada, ou antes, antes da criação, os governantes consultam a população para saber se vai ter uma adesão, ou depois, eles aprovaram, fizeram tudo lá, e aí consultam a população se quer que coloque em prática ou não, isso é um exemplo, assim, né, de direta, mas no nosso país não funciona democracia direta, né, é um tópicozinho aqui da democracia direta no nosso país, a gente também pode falar da iniciativa popular, né, que nós, como cidadãos, nós podemos levar, né, para o nosso governante fazer pedido de seguir os requisitos da Constituição, tá, gente, nós podemos levar propostas de lei partindo da gente, da população, então, isso são exemplos, assim, de democracia direta que nós temos no nosso país, mas o sistema, não, o sistema em si no Brasil não é a democracia direta, é a democracia indireta. Vamos para o tópico 2 aqui? Todo ser humano tem igual direito de acesso ao serviço público do seu país. O que isso quer dizer? Todos nós temos direito ao serviço público, só que tem pessoas que têm menos condições que outras, têm realidades diferentes, independentes. Então, é dever do Estado proporcionar que todas as pessoas, todas as pessoas tenham esse acesso ao serviço público, independente da dificuldade de cada um. Então, acho que a gente até falou na aula passada sobre a questão da defensoria pública. A pessoa não tem condição de pagar um advogado, o que acontece? O Estado tem que fornecer a defesa, porque todas as pessoas têm direito à defesa, igual a gente falou, que faz parte da ampla defesa e do contraditório. Então, o Estado tem que prover isso. A gente pode pensar também em questão de acessibilidade, transporte público. Uma pessoa que é cadeirante quer pegar o ônibus. Então, vamos supor, hoje a gente tem adaptações nos ônibus, para as pessoas cadeirantes poderem pegar ônibus. A gente sabe que alguns ônibus não funcionam muito bem, às vezes está estragado, mas deveria funcionar. acessibilidade. Se eu sou cadeirante, eu também tenho direito ao transporte coletivo. Então, o Estado tem o dever de pensar nisso e me fornecer meios para que eu possa utilizar desse serviço, desse serviço público. Então, é isso que está falando aqui. E outra coisa que a gente também pode pensar seria na questão de, vamos supor, concurso público, cargos públicos, todas as pessoas também podem entrar, quem quiser. Claro que tem requisitos a serem seguidos. Isso precisa ter porque as profissões, os cargos precisam ter regulamentações e requisitos. Então, mas desde que a pessoa cumpra os requisitos ali, independente de qualquer coisa, ela tem o direito a tomar posse nesse cargo público dela. vamos lá para o 3, gente. A vontade do povo será a base da autoridade do governo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas por sufragio universal, por voto secreto ou processo equivalente que assegure a liberdade de voto. Isso aqui é muito importante, tá? A vontade do povo é a base da autoridade do governo, ou seja, o governo precisa ser legítimo. E como que ele é legítimo? Quem legítima o governo é o povo, porque senão é uma ditadura, tá, gente? É uma ditadura de quem está lá no poder, sem saber se tem aprovação ou não popular, a população não fez parte de nada, então é uma ditadura, o que não pode, né? o governo trabalha para o povo, então o povo faz parte do governo, ele tem que constituir, a vontade dele tem que... Desculpa, gente. A vontade dele tem que ser parte desse governo, a vontade do povo. Essa vontade será expressa em eleições periódicas e legítimas, ou seja, as eleições têm que ser de tempos em tempos, sempre tem que ter eleição. Aqui no Brasil as nossas eleições são de quatro em quatro anos, a pessoa não pode... Não, então tá, então tem que cumprir isso aqui, então eu vou fazer uma eleição agora e uma daqui 50 anos, outra daqui... Vai ser periódica de 50 anos. Não é razoável, tá, gente? Não é razoável que isso aconteça, 50 anos de eleição, tá sendo uma ditadura, tem que ser periódica pra dar tempo do quê? Um tempo que dê pro governante mostrar ali o serviço, dar tempo de ele desenvolver algum serviço e da população avaliar o serviço dele e votar em outra pessoa se não tiver uma prestação boa do serviço. Então é isso que acontece aqui. É por sufragio universal. O que que é o sufragio universal? Quer dizer que todos os votos têm o mesmo peso. Então, eu sou muito rica e a outra pessoa é muito pobre. O voto dela não vale mais que o meu, tá? Todos os votos são iguais. Ou as mulheres, eu sou mulher, o voto de um homem vale mais que o meu? Não. Todos os votos têm o mesmo peso. Todos os votos são iguais. Por voto secreto ou processo equivalente. Isso, gente, é pra assegurar a liberdade do voto. Porque se o voto for público, aí fica complicado. As pessoas, elas vão ter medo de votar em quem elas querem. Porque, por ameaça de algum candidato. Então, o voto tem que ser secreto. Tem que ser garantido isso pra pessoa ter a liberdade de ela realmente votar em quem ela deseja votar. Ela tem essa liberdade. E o que eu queria trazer pra vocês aqui é a questão do... Que lá nas cláusulas pétreas, né? Fala do voto. E aí tem uma pegadinha que é a questão do voto obrigatório. No Brasil, o voto, ele não é obrigatório, tá, gente? E nem aqui na DUDH fala de voto obrigatório. Vocês podem ver. Fala em voto secreto, eleição periódica, sufragio universal. Mas não fala de voto obrigatório. Então, nem na DUDH tem essa questão de voto obrigatório. A pessoa ser obrigada a votar e nem na nossa Constituição, tá? Então, hoje o voto é obrigatório, mas nada impede que isso seja mudado, tá? De uma lei mudar essa questão do voto ser opcional, passar a ser opcional, tá bom? Vamos lá, artigo 22. Todo ser humano, como membro da sociedade, tem direito à segurança social, à realização pelo esforço nacional, pela cooperação internacional e de acordo com a organização e recursos de cada Estado, dos direitos econômicos, sociais e culturais indispensáveis à sua dignidade e ao livre desenvolvimento de sua personalidade. Gente, o que esse artigo fala? Que as pessoas, elas têm, o Estado tem que fornecer, de acordo com o recurso de cada Estado, tem que fornecer esses direitos. Então, segurança social, direitos econômicos, sociais, tudo isso é dever do Estado garantir. Então, vamos supor, aposentadoria. A gente pode pensar na aposentadoria, a gente pode pensar no seguro-desemprego, né? Todos esses direitos, eles precisam existir para resguardar as pessoas, a condição, a dignidade das pessoas. Então, se não tivesse aposentadoria, imagina, você chegou num tempo, né, na velhice, que a pessoa não consegue mais ter aquela mão de obra, aquela força de trabalho para dar, né? Então, aí não tem aposentadoria, você parou de trabalhar, você parou de receber. Como é que fica? Então, tem aposentadoria, a pessoa está desempregada, não conseguiu, não está conseguindo arrumar um emprego, ela era empregada, ela tinha um emprego, não está conseguindo arrumar, o país está em crise, está difícil, então, ela tem essa proteção, tem o, teve o, auxílio de emergência, né, no tempo da Covid, muitos lugares fechados, muitas pessoas ficaram desempregadas, aí, teve essa proteção também, auxílio doença também, a pessoa está doente, ela trabalha, mas está doente, foi demitida por preconceito, né, isso acontece muito, a pessoa é demitida por preconceito de doença, nós temos aí o auxílio doença, né, passa por uma perícia do INSS, né, mas também, claro, todos esses direitos, que eu estou falando aqui, essa segurança, essa proteção, tem requisitos, né, gente, mas elas existem e são necessárias para garantir a dignidade das pessoas na sociedade. Vamos lá, artigo 23, todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de emprego, à condições justas e favoráveis de trabalho e a proteção contra o desemprego. Aí, gente, essa proteção contra o desemprego aqui é o que a gente acabou de falar, o seguro desemprego é uma proteção contra o desemprego, né, que a gente falou aqui. Livre escolha de emprego, as pessoas são livres para escolherem o emprego dela, então, o Estado não pode impor, me impor. Pessoas do sexo feminino, da idade tal, a idade tal, têm que trabalhar com isso. Pessoas do sexo masculino entre 18 e 30 anos vão trabalhar em serviços braçais, porque tem mais força. O Estado não pode fazer isso, cada um trabalha o que quer, escolhe o que quer trabalhar, o que mais se agrada e é isso aí, o Estado não pode interferir na minha escolha de emprego, de trabalho, o que eu quero fazer. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem igual direito, tem direito a igual remuneração por igual trabalho. Então, gente, aqui a proteção é por igual trabalho, então, a pessoa tem direito a igual remuneração se ela exerce uma função igual a da outra. Se for diferente, normal, claro que vai haver diferenças salariadas, mas se exerce a mesma função, a remuneração tem que ser igual. Então, tem um homem e uma mulher ali, na mesma função, igual, exerce a mesma coisa. Os dois têm que ter o salário igual, é a mesma coisa, então eles têm que ter o salário igual. Agora, vamos supor, um é técnico, uma outra pessoa é analista, então, aí tem essas diferenciações, porque cada cargo tem um requisito, uma responsabilidade, né, cada cargo tem uma responsabilidade, então, aí sim, justifica você ter diferença de remuneração, mas, se for uma função igual, não pode, não pode ter distinção. Vamos lá, tópico 3, todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração justa e satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência compatível com a dignidade humana e a que se acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social. Então, gente, isso aqui está ligado àquela questão até da escravidão que a gente falou na aula passada, a remuneração tem que ser justa, ela tem que ser justa e compatível também com o carro que aquela pessoa está exercendo e tem que assegurar a dignidade ou deveria assegurar a dignidade da pessoa e da família da pessoa. E ainda, no final, ele fala sobre outros meios de proteção social se necessário, ou seja, são os benefícios, as bolsas que a gente vê por aí. o salário da pessoa não é suficiente para cobrir as despesas dela. Comprovado isso, tendo os requisitos, a pessoa vai ter um benefício, um auxílio do governo ali, tá? Isso que significa essa outra parte aqui da proteção social. Tópico 4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles ingressar para a proteção dos seus interesses. Então, gente, a sindicalização é livre, a pessoa tem o direito de participar desse sindicato sem também ser perseguida ou punida por causa disso. Porque o sindicato ele defende os direitos dos trabalhadores de maneira coletiva ou deveria. Então, entende-se que o quê? Tem uma força maior que um trabalhador sozinho ir atrás dos direitos dele. Vários trabalhadores reunidos tendo uma coisa organizada, né? é mais fácil você lutar, buscar os direitos, pleitear, fazer acordos. Então, as pessoas elas são livres, trabalhadores podem se sindicalizar para buscar até melhores condições de trabalho. Artigo 24. Todo ser humano tem direito a repouso e lazer, inclusive a limitação razoável das horas de trabalho e a férias remuneradas periódicas. Isso também tem a ver com aquela questão, né, gente? Se não limitar a pessoa vira um serviço, um trabalho análogo à escravidão. Trabalhar direto, você não ter horas de descanso, você trabalhar ali 15 horas por dia, não ter fim de semana, todo dia trabalhar, não pode. A pessoa ela tem que ter o tempo de repouso, o tempo de descansar, até de recompor o seu organismo fisicamente, psicologicamente, você tem esse direito de se recompor, né, até para a saúde, de cuidar da sua saúde. A gente sabe que trabalho desgasta, então nós temos que ter esse tempo de repouso, de lazer, né, isso tudo faz parte da saúde mental da pessoa. E as férias têm que ser remuneradas, por quê? Se as férias não são remuneradas, a pessoa não vai tirar. uma pessoa precisa de dinheiro, não, você quer tirar férias, eu te dou, mas eu não vou te pagar as férias. Aquela pessoa precisa do dinheiro, está contado todo mês o dinheiro dela. Se ela tirar férias e não for remunerada, vai ser um mês a menos que ela vai receber de salário. Então, as férias têm que ser remuneradas por causa disso, porque se não for, a pessoa não vai tirar, a pessoa que precisa ali do dinheiro contado, ela não vai tirar as férias. Então, vamos lá, artigo 25, tópico 1. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e sua família, saúde, bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e direito à segurança em casos de desemprego, doença, invalidez, viúves, velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. Então, essa primeira parte aqui fala o que seria uma vida digna? A pessoa, ela ter condição de ter alimentação, saúde, bem-estar, ou seja, lazer, vestuário, local para morar, condições de tratar a saúde da pessoa, o salário, inclusive o salário mínimo, ele era para proporcionar, ele deveria poder proporcionar tudo isso para uma pessoa. O salário mínimo é como se fosse assim, deveria ser o mínimo, o mínimo para a pessoa viver. Qual que é o mínimo? O valor mínimo para a pessoa conseguir pagar isso tudo que está aí. Então, eu li, eu não lembro onde que eu li, tá, gente? A minha memória não é muito boa, mas que o salário do, o salário mínimo do Brasil para arcar com todas essas questões aí deveria ser um pouco mais de seis mil reais para a pessoa ter a dignidade ali dela conseguir arcar com todos esses custos, né? E a gente vê um valor muito, muito abaixo disso. E nessa segunda parte fala dos serviços sociais indispensáveis, como a gente acabou de falar, o seguro desemprego, auxílio doença, a aposentadoria, tudo isso garante a dignidade da pessoa, do trabalhador. Tópico dois. Não só do trabalhador, tá, gente? Da família, de todas as pessoas, né? Porque ampara também a família da pessoa. a maternidade e a infância tem direito e cuidados, tem direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozaram da mesma proteção social. Então, a maternidade, ela tem proteções, né? Como a gente vê aí, a licença maternidade, a licença paternidade também. Por que que é importante, né? O homem, ele também tem o direito ali de ver, acompanhar seu filho nos primeiros dias e também de ajudar a mulher, né? É nada mais justo, né? Que ele também ajude a mulher ali a ter, eles que adaptarem a nova vida deles, né? Um filho deve mudar tudo. Então, o homem ajudar naquela adaptação, nos cuidados iniciais ali e de acompanhar seu filho também. Então, a infância, né? Isso é bom para o filho dele. E a maternidade, a mulher, ela é mais desgastada com essa questão de gravidez e tudo, ela tem direito à licença maternidade. E todas as crianças, elas têm a mesma proteção social, independente se elas são do casamento ou fora do casamento. Porque antigamente, não tem muito tempo, né? As crianças nascidas fora do casamento, os chamados bastardos, não tinham direitos, né? Eram os excluídos ali que ele, a criança era prejudicada por uma decisão errada dos pais, né? Era isso que acontecia. Então, hoje em dia não tem essa diferenciação. Filho, independente dele ser de dentro ou de fora do casamento, ele tem os mesmos direitos. É o filho de fora do que é o filho de dentro do casamento. É tudo igual. Vamos lá? Vou tomar uma água aqui, gente. Então, vamos lá. Artigo 26. Todo ser humano tem direito à instrução. A instrução será gratuita, pelo menos nos graus elementares e fundamentais. A instrução elementar será obrigatória. A instrução técnico-profissional será acessível a todos, bem como a instrução superior, esta baseada no mérito. gente, esse artigo aqui é um artigo que é bom vocês decorarem como é que está escrito, que eles gostam de fazer muita pegadinha, não estou falando na banca, mas de questões de direitos que eu já vi e que a gente sabe que todo mundo compartilha a questão, pode copiar de outra prova que já caiu, fazer igual, porque tem muitos nuances, muitas nuances que um é obrigatório, o outro é acessível, o outro é baseado no mérito, então é muito importante vocês, esse artigo aqui, ele é muito capricioso, então decore ele aí, o que que é o quê? E o que que ele fala, assim, né? Que a educação, as pessoas têm direito à educação, o Estado tem que fornecer essa educação e ela, o que que esse elementar aqui? Elementar seria para a gente, é porque é aquilo que a gente está falando, a gente não especifica, cada país coloca o que que seria uma educação elementar, esse nome não tem aqui no Brasil, né? Essa educação seria a fundamental que falo aqui, a educação elementar no Brasil é a educação fundamental, então ela tem que ser gratuita, a instrução técnica profissional, ela não precisa ser gratuita, mas ela precisa ser acessível a todos, ela não pode ter um valor exorbitante que só determinadas classes sociais vão conseguir ter acesso a ela, então ela tem que ser acessível, e a instrução superior é esta baseada no mérito, qual que seria esse mérito? Seria uma prova de vestibular, as pessoas fazem a prova e aí baseado nesse mérito, né, em tese da prova, a gente sabe que prova muitas vezes não é a melhor forma de avaliar os alunos, mas é dessa forma que funciona, então, com base no mérito, na nota, quem tirou a maior nota vai entrar, tá, então fiquem muito atentos a esse 26, 1, tá, vamos para o 2 aqui, a instrução será orientada no sentido do pleno desenvolvimento da personalidade humana e do fortalecimento do respeito pelos direitos do ser humano e pelas liberdades fundamentais, a instrução promoverá a compreensão, a tolerância e a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos e coadjuvará as atividades das Nações Unidas em prol da manutenção da paz. Qual que é a questão aqui? A escola, ela é um local de desenvolvimento da personalidade da criança, principalmente da criança, né, que está começando a conhecer as coisas, ela forma a personalidade dela na escola e em contato com outras pessoas, então, esse local de aprendizagem, essa escola, ela tem que ser um lugar que vai pregar a tolerância, né, a reunião, a reunião de várias pessoas diferentes ali, saber lidar, a escola, ela tem que estimular isso na criança e tem que ter profissionais preparados para lidar com isso e para estimular isso na criança, não só na criança, né, e nos adolescentes, né, em todos, mas principalmente na criança, porque ela está desenvolvendo a personalidade dela ali e acompanhar, fazer o acompanhamento de todos e essas questões, essa questão aqui, que vai promover a amizade entre todas as nações e grupos raciais ou religiosos, então, a escola, ela nunca pode ser um local de preconceito, pelo contrário, tem que ser um local que vai estimular você ver todos como iguais. E o tópico dois aqui, três, né, os pais têm prioridade de direito na escolha do gênero de instrução que será ministrada a seus filhos. Isso quer dizer, os pais podem escolher em qual escola eles querem educar os seus filhos. Aí eu quero, pô, eu sou militar, eu quero colocar meu filho, quando eu tiver um filho eu quero colocar ele numa escola militar. Sou livre para fazer isso. eu sou uma pessoa muito religiosa, eu quero que meu filho estude numa escola religiosa voltada para essas questões. Você também é livre para escolher onde seu filho vai estudar. E aqui, gente, só uma curiosidade, que a gente vê, né, tem filme, essa questão dos pais educarem os filhos em casa, mais nos filmes americanos, né, os pais educando os filhos em casa. Essa prática aqui no Brasil, ela não é regulamentada, ela é proibida, não pode, os pais não podem educar seus filhos em casa, aqui no Brasil. Por quê? Entende-se que, como não tem uma regulamentação, não teria como fazer. Precisa, pelo menos, ter uma lei, né, inclusive tem uma lei a respeito disso que está em votação, para regulamentar. Porque, como que vai ferir se o filho passou de ano, não, porque realmente essa prática dos pais ensinarem os filhos é como se fosse uma escola mesmo, ele tem nota, ele passa de ano ou reprova, tem todas as questões. Então, aqui no Brasil, a gente não tem nenhuma regulamentação disso. Então, aqui nós não temos esse tipo de educação, tá? Então, aqui não, ah, mas eu tenho o direito de escolher, tá? Mas aqui no Brasil nós não temos regulamentado isso. Essa questão do, chama homeschooling, que é a pessoa, educar o filho em casa. Artigo 27. Todo ser humano tem o direito de participar livremente da vida cultural da comunidade, de fluir as artes e de participar do progresso científico e de seus benefícios. Aqui fala, né, gente, que a gente tem o direito à cultura, às artes, e isso está diretamente relacionado com o quê? com lazer, com informação também, né? E, é, isso aqui tem a ver também com o poder público oferecer, é, questões envolvendo arte, cultura de forma gratuita também para a comunidade. Para quê? Para que todos possam participar, né? Aquela questão da acessibilidade que a gente falou. Aqui, eu estou em Ouro Preto, né, gente? aqui mesmo em Ouro Preto, a gente tem muito, muito evento, é, gratuito, muitos eventos. A gente tem o festival de cinema, tem o festival de inverno, então, vamos pôr no festival de cinema, monta um telão ali na Praça Tiradentes, que é a principal praça da cidade, coloca um telão lá e as cadeiras na praça, várias cadeiras, um telão de cinema, sabe? E aí fica passando filmes e as pessoas vão lá, ficam sentadas na praça, assistem. Então, assim, tudo isso tem a ver, né, com essa questão da participação da vida cultural, artística e da questão da acessibilidade também. Todo ser humano tem direito à proteção dos interesses morais e materiais decorrentes de qualquer produção científica, literária ou artística da qual seja autor. Isso aqui é respeito sobre os direitos autorais. A pessoa que criou, ela tem o direito a essa proteção, a proteção da criação dela, ou seja, ela é autora. Quem quiser fazer alguma utilização da arte, da literatura, do que seja, tem que pagar um valor pra aquela pessoa. Artigo 28. Todo ser humano tem direito a uma ordem social internacional em que os direitos e liberdades estabelecidos na presente declaração possam ser plenamente realizados. Gente, aqui não está falando nada mais do que que os pais têm que cumprir, né, eles têm que estabelecer uma ordem social interna pra que os direitos aqui consigam ser realizados. Pessoas consigam exercer esses direitos. Por quê? Quem que vai dar condição da pessoa exercer ou não esse direito é o próprio Estado. Então, ele tem que dar condições pra essas, pros direitos presentes aqui na declaração, os direitos e as liberdades serem concretizados. E também na ordem internacional, tá, gente? Uma ordem internacional estável pra que isso consiga ser cumprido. Aí, aqui é muito importante, o artigo 29 trata de deveres, tá, deveres. Então, inclusive, se caiu uma questão falando que a a DUDH prevê somente direitos e não prevê nenhum dever, tá errado. É só um artigo, né, só o artigo 29, mas o artigo 29 fala sobre deveres, tá bom? Então, vamos ficar atentos a isso. Então, nós tivemos lá, até o artigo 21, se eu não me engano, direitos civis e políticos. Aí, agora, até o 28, direitos sociais, econômicos e culturais. Artigo 29, deveres, tá bom? E aí, o 30, ele fecha, né, mas a gente vai falar dele. Então, vamos lá. Artigo 29, 1. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Então, gente, isso se respeita um pouco do que a gente falou. A sociedade, ela tem que viver em harmonia. Pra quê? Porque as pessoas consigam viver em paz, se desenvolverem, desenvolverem sua personalidade da melhor forma possível. E como que a sociedade vive em harmonia? Aquilo que eu falei, o direito de uma pessoa termina quando o de outra pessoa começa. Nada é absoluto. Você não pode atrapalhar a outra pessoa com esse, com essa desculpa, vamos colocar assim, né, eu tenho direito, eu posso fazer o que eu quiser. Não, tá? A sociedade, ela tem que ser harmônica. a pessoa tem que conseguir se desenvolver naquela sociedade da melhor forma possível. E pra isso todos têm que cooperar. Tópico 2. Então, gente, esse dever seria o quê? É o seu dever, tá? O seu dever de respeitar, o seu dever de cooperar, o seu dever de saber que tem limite, você não pode interferir o direito de outras pessoas, esse é o seu dever com a comunidade, tá? e que ajuda a concretizar os preceitos da Declaração de Direitos Humanos. Dois, no exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer a justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Gente, é basicamente o que eu acabei de falar. Primeiro, o seu direito, ele tem que estar, ele só pode estar limitado se ele estiver previsto numa lei, tá? Então, a limitação, ela vem por lei e essa lei, ela tem que estar justificada, não pode ser, ah, eu sou congressista, eu vou criar, aprovar uma lei aqui porque eu quero limitar, isso é do meu interesse em limitar esse direito das pessoas. Não, não pode ser assim, qual que é a justificativa? A justificativa está aqui, com o fim de assegurar o reconhecimento e respeito do direito da outra pessoa, é o que eu acabei de falar, você tem que limitar para não atrapalhar o direito da outra pessoa, só que essa limitação, ela vem por lei, tá? Ela vem por lei. E três, esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. É mais do mesmo, né? É, você não pode, ah, eu tenho direito à liberdade, então eu vou sair xingando, imputando crime às pessoas, o que pode atrapalhar totalmente a vida de alguém, né? Porque eu sou livre, porque eu tenho o meu direito garantido. Não, você tem que fazer uma leitura sistemática, sistemática, ou seja, em conjunto de toda a declaração, você não pode pegar só a parte que fala de liberdade, aí eu sou livre para ter opinião e expressão e fazer o que você quiser. Não, você tem que fazer uma leitura sistemática, entender o que ela quer dizer. Ela quer dizer o quê? Que esses direitos são garantidos para todas as pessoas terem dignidade. Se você está desrespeitando a dignidade de outra pessoa, tem alguma coisa errada, você tem que ter uma limitação. Então, é isso que está falando aqui. E o artigo 30 está falando sobre a interpretação, que é isso também que a gente falou, como que tem que ser interpretada essa declaração. Aí que fala, nenhuma disposição da presente declaração pode ser interpretada como o reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, dos direitos de exercer qualquer atividade ou praticar qualquer ato destinado à destruição de quaisquer dos direitos e liberdades aqui estabelecidos. Ou seja, a pessoa não pode usar o direito dela para destruir, para prejudicar, para ir contra o objetivo da declaração de direitos humanos. Você não pode interpretar dessa forma. Você não pode interpretar por você ser o titular de todos esses extensos direitos que a gente falou, você pode usar eles para prejudicar um todo, para ir contra os objetivos. Então, é isso que está falando aqui. Gente, finalizamos a DUDH. Então, ela, são 30 artigos, é até curta, muito parecida com a Constituição Federal. E na aula que vem nós vamos falar do Pacto São José da Costa Rica. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta? Se ninguém quiser falar agora, quiser me mandar mensagem no privado, pode mandar. Se alguém tiver alguma dúvida, estiver fazendo questão e aí tiver alguma dificuldade, pode me mandar, mas a gente também vai ter uma aula de questão, que eu vou trazer aqui. Questões para a gente fazer depois que a gente acabar o Pacto São José da Costa Rica. Tá bom? Então, se ninguém tiver nada a considerar, vou encerrar a aula, tá, gente? Boa noite aí para todo mundo e bons estudos. Boa noite. Boa noite.